Olá meninas, hoje venho compartilhar com vocês umas plantinhas que eu comprei ontem num passeio que ganhamos da C de Té. Nós fomos visitar uns três hortos, um intercâmbio. Aí comprei esses dois cactos já grandinho, né, e muito fofo. Tava com um precinho ótimo, também comprei esses dois. Mas chegando aqui, tô achando que é coroa de frade, né? E aqui tem coroa de frade à vontade. Também comprei essa eufóbia linda, que eu não tinha. Comprei essa vórtia, lindona. Comprei essa eufóbia, que eu acho ela perfeita. Tinha vontade de ter ela, porque ela tem esses espinhos grandes, muito bonitos, mas são macios. E tem uma mudinha. Comprei essa aloe, diferente, porque eu tenho umas parecidas com ela. Mas ela é diferente. Aí também comprei. Eu amei, foi um passeio assim maravilhoso. Comprei essa eufóbia, que eu já tive, perdi, comprei novamente. Então foi um passeio assim muito bom. A técnica, né, que acompanha a gente, nos ofereceu essa viagem. Comprei essa outra eufóbia, que eu acho perfeita. Tem as folhas e as flores grandes. Que eu tenho a minha, a vermelha, a rosa e a amarela. E comprei essa. E também comprei essa plantinha da vovó, né, que é o hibisco rosa do centro vinho. Eu acho lindo, eu tô fazendo uma coleção, acho que eu já tenho umas cinco tonalidades. Já a floriu, tá terminando agora, só tem esse botãozinho aí, né. Então foi um passeio ótimo, que eu gostei. A gente foi em três hortos e em uma fábrica também de vasos. Depois eu mostro o vaso pra vocês, tá. Tem mais vídeo desse passeio aí também pra mostrar pra vocês, tá. Aqui estamos no verão, ó, sombrite. A gente tá na primavera, mas parece que estamos em pleno verão. E aqui finalizo, aguarde o restante dos vídeos, tá. Tchau, tchau.